Ela dormiu, nunca louca os meus braços Eu acordei sem saber se era um som Há algum tempo atrás, não sei o que dizer Nunca cair nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Não mandarei os filhos e as filhas Não deixe encontrar os nossos segredos Não deixe o amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Ela dormiu, nunca louca os meus braços Eu acordei sem saber se era um som Há algum tempo atrás, não sei o que dizer Nunca cair nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Perdendo o meu tempo, a sua maneira 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 Tchau, tchau.